Ó Virgem Mãe da Abadia, Reina Mourosa sobre Cuiás A Romaria de Nossa Senhora da Abadia atrai milhares de pessoas e neste ano centenas de ciclistas vieram em peregrinação ao Santuário de Muquem. Em sua maioria, os ciclistas andam um percurso de 45 quilômetros, saindo de Niquelândia a Muquem. Os romeiros ciclistas, quando chegaram ao Santuário, se emocionaram e contaram a experiência de percorrer este trajeto. Nós somos os trilheiros de Niquelândia e vimos com fé e muita devoção desde 2013, quando um colega nosso tinha umas promessas para pagar e nos convidou a participar deste pedal Niquelândia-Roma-Muquem. São exatamente 45 quilômetros e todo ano a gente tem essa devoção. E este ano a gente fez um pedal diferenciado. A gente convidou pessoas de Quirinópolis, Caldas Novas, Brasília, Goianésia, Alto Horizonte, Barro Alto, Goiânia e Uruaçu para fazer parte e já entramos na agenda do Santuário este ano. E o ano que vem eu espero que seja uma festa mais bonita e com mais grupos juntos. E você pode acompanhar isso e muito mais sobre a Romaria de Nossa Senhora da Abadia no portal da Diocese de Uruaçu. Ó Virgem Mãe da Abadia Reina amorosa sobre Goiás